...para Deus, em outras palavras, para Deus, irmãos, nada é impossível. Amém? Para Deus, nada é impossível. Jesus transforma também ricos e milionários. Porque o Evangelho de Cristo veio para todos. O Evangelho de Cristo não separa por categoria. O Evangelho de Cristo não faz separação entre classe social, classe alta, classe média, classe baixa. O Evangelho de Jesus é para todos. O Evangelho que transforma na vida é para todos. E aqui nós temos um exemplo de um homem que era considerado maioral, que era maioral, aliás, dos publicanos. Chefe da repartição local, cobrador de imposto. Zaqueu era uma figura conhecida e impopular. Eu gostaria que vocês pensassem agora numa figura impopular no Brasil. Pessoa que você olha e fala, não, esta aí, esta pessoa que não tem jeito. É um ladrão. Este é um homem que enganou o povo, enganou a sociedade. Ele é muito difícil lidar com ele. Ele só pensa em riqueza, ele só pensa nele, ele só pensa na família dele. Zaqueu era muito rico. Zaqueu tinha muitos recursos. E pelo fato de cobrar impostos, ele não era bem quisto. Ele era impopular. Era alguém que não trabalhava de forma correta. Ele ganhava o seu dinheiro de forma também lícita e ilícita. Portanto, meus irmãos, a riqueza de Zaqueu, ela foi acumulada com o tempo, não apenas com o dinheiro lícito, mas também com o dinheiro ilícito. Fazendo sofrer o povo pobre, o povo que trabalhava, lutava para manter os seus impostos em dinheiro. Só que este homem reconheceu que ele estava andando errado. Reconheceu que ele não estava caminhando bem. E ouviu falar que Jesus ia passar por Jericó. Jesus estava entrando em Jericó, atravessando a cidade. E Zaqueu disse, eu quero ver este homem. Zaqueu tinha uma dificuldade. Zaqueu era de baixa estatura. Ele era pequeno. A Bíblia não fala que ele era anão. Ele era de baixa estatura. E ele entendeu que para ver Jesus no meio da multidão, ele teria que fazer algo. E ele foi criativo. A Bíblia diz que ele subiu a um cicômulo. Uma árvore semelhante à moreia. E ele sobe daquela árvore ali e consegue enxergar Jesus. Ele consegue ver Jesus passar. Aquele homem decide tomar uma decisão que mudaria totalmente a sua vida. Ao subir daquela árvore, ele decide olhar para Jesus, mas ele é surpreendido. O texto diz que Jesus olha para Zaqueu. É interessante que Zaqueu tomou a iniciativa de ver Jesus. E de repente, Jesus passando ali, perto daquela árvore. Ao chegar àquele lugar, Jesus olha para cima. E Jesus percebe um homem rico, carente, espiritualmente falando. Rico financeiramente, mas pobre espiritualmente. Um homem carente, um homem decidido, um homem que precisava de ajuda. E ali Jesus estava para ajudar aquele homem. Jesus ao encontrar com Zaqueu, ele afirma. Hoje veio salvação a esta casa. Porquanto, esse é filho de Abraão. O que é que acontece nesse texto? O que nós podemos aprender com a história de Zaqueu? Nesse texto de hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, aprendemos com Zaqueu. Que Zaqueu, ele não precisou de propaganda evangelística. Ele não precisou de algo externo. Mas ele decidiu buscar a Cristo. E eu digo a você que está aqui nessa noite. Se você ainda não buscou a Cristo. Você precisa urgentemente buscar a Cristo. A vida que você leva, a vida que você está vivendo sem Jesus. É uma vida sem graça. É uma vida apática. É uma vida que não tem sentido. Você vive sem esperança. Você vive sem conhecer o seu futuro. Por isso, você precisa urgentemente buscar a Cristo. Se você está aqui ou está ouvindo pela internet e ainda não fez isso, busque a Cristo. Procure ver Jesus. Procure Cristo. Jesus Cristo vai dar toda a diferença na sua vida. Esse vazio existencial, esse vazio da sua alma, sairá. E você viverá uma vida completa. De alegria na presença de Jesus. Zaqueu decidiu buscar a Cristo. E nessa busca a Cristo. Ele buscou de forma sacrificial. O texto diz que ele fez o sacrifício necessário. Ele, sendo de baixa estatura. Ele subiu naquele sicômoro. Subiu naquela árvore. Ele fez a sua parte. Meu querido. Jesus já fez a parte dele. A Bíblia diz que ele já fez todo o sacrifício por nós na cruz. Ele entregou a sua vida por nós. Derramou seu sangue na cruz para nos salvar. E o que compete a mim e a você é buscar a ele. É ir ao encontro dele. O que compete a você é ir a Cristo. Ao milho do nosso doutor que diz. Vem a Cristo, vem agora. Vem ou vem pecador. Vem ou Cristo, vem agora. Zaqueu buscou a Cristo. Talvez você participe de uma igreja. Mas ainda não buscou a Cristo. Talvez você gosta desse ambiente. Você está aqui, dominicalmente. Assistindo aos cultos. Gosta das pessoas. Tem amizade com as pessoas. Mas ainda só buscou a Cristo. O que está esperando? Busque a Cristo. Podem, como exemplo, Zaqueu. Ele não ficou incomodado com a sua situação. Diante da sociedade. Ele tinha um carro alto. Ele tinha bens. Ele tinha riqueza. Mas aí ele não importou a sua situação. Ele decidiu subir numa árvore. Para ver Jesus passar. Ele fez o que ele podia ter feito. Meus irmãos e amigos. Quando decidimos buscar a Cristo. O dia que eu busquei a Cristo. Isso fez toda a diferença na minha vida. E eu creio que cada um dos irmãos também tem testemunhos para contar. O dia que buscaram a Cristo. O dia que decidiram ver Cristo. O dia que decidiu abrir o coração para Cristo. Nós aprendemos também esse texto. Que Jesus ao olhar para Zaqueu. Ele disse. Zaqueu, desce de pressa. Porque não vem hoje pousar em tua casa. E Jesus foi a casa de Zaqueu. Só que as pessoas ao redor começaram a murmurar. As pessoas ao redor começaram a resfungar. Dizendo. Ele entrou para ser hóspede de um homem pecador. E meus irmãos. Quando Jesus decidiu deixar a sua glória. Deixar o céu. Para habitar entre nós. Jesus decidiu habitar o meio de quem? Pecadores. Não era só Zaqueu. É todos nós. A Bíblia diz que todos os pecados estão separados. A glória de Deus. Não era razoável essa fala. Não era razoável essa reclamação daqueles homens. Todos os que viram isso murmuravam. Verso 7. Dizendo que eles se hospedaram como um homem pecador. Muitas vezes temos algumas manias e esquisitices. Achamos que somos melhores do que os outros. Não é verdade? Quantas vezes? Aquele lado de outra determinação não é igual a mim. Então é tão crente como eu. Nós temos alguns preconceitos. Algumas barreiras. Algumas dificuldades para aceitar o diferente. Isso é muito perigoso. Nós achamos que somos exclusivos. Jesus só pode amar a mim. Só pode amar as pessoas que usam o mesmo traje que eu. Falam a mesma linguagem que eu. A junta de missões nacionais. Aliás. A convenção artista do estado de São Paulo. Tem um trabalho. Dentro. Do povo chamado Rastafari. Mesmo que o outro dia que eu. Recebi um missionário. É. Para falar a respeito. Desse assunto. O primeiro impacto foi complicado. Ele veio com o cabelo todo angoladinho. Assim. Aquela coisa diferente. Uma roupa diferente. Mas é um missionário nosso. Um meio do povo. Que nós jamais conseguiríamos entrar naquele meio. Não é verdade? Eu imagino o meu João entrando no meio do povo Rastafari. Não tem jeito. Nem eu. Mas aquele missionário. Daquele jeitão dele. Ele entra. Eu confesso que quando o Marcelo trouxe o missionário do Ninho. Eu fiquei assustado. Ele entrou com aquele chapéu. Lá da Paraíba. Mas é isso? Será que é o nomeão? Mas é o jeitão dele. Para falar a linguagem do povo dele. Meus irmãos. O povo começou a murmurar. Jesus entrou na casa de pecadores. E eles não eram também. Eles não eram pecadores. Só os aqui. Eu gosto quando Jesus era indagado por alguns homens que trouxeram uma mulher diante de Jesus. Dizendo. Olha. Essa mulher. Ela adulterou. Essa mulher. Perante a lei. Ela tem que ser apedrejada. Ela cometeu a adulterio. E Jesus, do jeito que estava, ficou escrevendo ali. Ali. Na areia. E aqueles homens gritando. Ela precisa. De acordo com a lei. Precisa ser apedrejada. E Jesus disse o quê? Aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Um a um. Do maior ao menor. Saiu. Porque todos eram pecadores. A segunda lição que eu tiro desse texto é não dê ouvidos a críticas. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, as pessoas ficaram resfungando, murmurando. Entrou para ser hóspede de um pecador. Muitos observam de longe. Apenas para criticar. Não arregaçam as mães. Eles não querem trabalhar. Não querem fazer nada. Muitos querem impedir pessoas de chegarem a Cristo. Achando que algumas pessoas não são dignas do Evangelho. Algumas pessoas não podem ouvir o Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho de transformação em vida é para todos. Amém? Para todos. Para os miseráveis, pobres, financeiramente falando. E para os milionários, para os ricos. Para o pessoal da Lava Já. Oitadinhos. Oitadinhos. Eu tenho dor. Não vou poder mais andar de antes. Não vou poder mais ter eu louco. Não vou poder mais levar os dentinhos para dinheiro. Oitadinhos. Ouvir o som nascer quadrado. Para a partida. Que oportunidade. Que as igrejas lá daquela região. Vídeos Batistas e outras. Tem para evangelizar o pessoal da Lava Já. Amém? Imagina só um daqueles. Entendendo o Evangelho. Dizendo. Jesus transformou a minha vida. E chegar diante das nossas igrejas. E dar um testemunho. Dizendo. Olha tudo que eu roubei. Eu vou devolver quatro vezes mais. Aleluia. O povo brasileiro agradece. É isso que aconteceu na vida de Zaqueu. Zaqueu decidiu mudar de atitude. Mudar de vida. O que é Zaqueu fez? Ele disse. Eis aqui Senhor. Eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se eu tenho alguma coisa. E se eu em alguma coisa tenho defraudado alguém. Eu me instituo quadruplicado. Isso é transformação. Isso é mudança. A pessoa que diz. Eu entreguei a minha vida a Jesus. E vou continuar do mesmo jeito. Nunca passou pelo novo nascimento. Nunca passou pela regeneração. Não houve transformação. Não houve mudança de vida. Quando a pessoa entende o Evangelho. Quando a pessoa crê em Cristo. Ela muda de vida. Ela e essa mudança é notória. As pessoas percebem. As pessoas veem a diferença. Zaqueu mudou de vida. Zaqueu foi transformado por Jesus. A ponto de Jesus dizer. Hoje houve salvação nesta casa. Jesus percebeu a mudança daquele homem. Não era o dinheiro dele não. Mas era a atitude dele. Meus irmãos. Eu tenho minhas dúvidas. Se aquele jovem rico. Que Jesus disse. Vai. Vende tudo o que tens. Teus cobres. E siga-me. Se aquele jovem. Tomar essa atitude na hora. Talvez Jesus fale. Não. Agora eu sei que você. Realmente. Não está com o seu coração voltado para a riqueza. Talvez nem precisava nem vender nada. Não é verdade? Não foi isso que aconteceu com Abraão? O que Deus pediu para Abraão? O único filho em sacrifício. E quando ele chegou ao local do sacrifício. A hora que ele foi sacrificar seu filho. Ele foi impedido. E ali estava o bondeiro preparado. E ele foi considerado o homem. Chamado o homem. Como o pai da fé. Ele mostrou a sua fé. A sua confiança em Deus. Mesmo diante de um pedido tão difícil. Meus irmãos. Transformação é mudança. O tema da campanha é Jesus. Transformação em vida. O antes e o depois. É a música que acabamos de cantar. Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes. Uma vida de pecado. Agora com Cristo. Existe uma vida liberta. Regenerada. Pecadores. Regenerados. Transformados por Jesus. O evangelho de Cristo muda. O evangelho de Cristo transforma. Se você crer. Que grave. Amém. Por isso que a igreja deve continuar pregando esse evangelho. Por isso que a igreja não pode se calar. Por isso que a igreja não pode parar. De falar o evangelho de Jesus. Por isso que o projeto esportivo deve continuar. Por isso que os pequenos grupos devem aumentar. Por isso que a igreja não pode deixar de investir. Em crianças. Em juniores. Em adolescentes. Em jovens. Em homens. Mulheres. Na terceira idade. A igreja deve continuar falando de Cristo. Porque esse evangelho transforma. Vidas são mudadas. Vidas são transformadas. É exemplo de Zaqueu. Arrependimento. Meus queridos. É mudança de atitude. Eu estava andando nessa direção. E a partir de agora que conheci Jesus. Eu passo a andar nessa direção. Antes roubava. Supornava. Agora devolve. O que não é dele. Isso é mudança. Isso é transformação. É necessário buscar a Cristo. Não darmos ouvidos para as críticas. E mostrar através das nossas atitudes. Que Cristo fez uma mudança total em nossas vidas. Talvez a sua atitude. Que seguir a Cristo. E começar a entrar em lugares difíceis. Talvez chamar a atenção de alguns. De forma negativa. Alguns irão criticá-lo. Alguns irão repreendê-lo. Olha lá onde ele está entrando. Alguns anos atrás. Quando eu estava no curso de teologia. Eu recebi a faculdade teológica Batista de São Paulo. Ela realizava um culto toda semana. Com os alunos.